O grande debate que temos nos últimos dias é se o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso preventivamente ou não em razão dos inquéritos que investigam o peculato e atos antidemocráticos. Bom, a prisão preventiva é aquela decretada no curso do processo ou da investigação policial pela autoridade judiciária competente a pedido do Ministério Público ou da autoridade policial. E para que essa prisão seja decretada tem que haver requisitos, que seria garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instituição criminal ou a questão da garantia de aplicação da lei penal. E, além disso, essa prisão tem que ser contemporânea ao fato. Então, juridicamente, seria indevida a decretação dessa prisão porque não haverá contemporaneidade, já que o ex-presidente não está mais no cargo e não ofereceria, em tese, o mesmo risco que ele oferecia quando estava na presidência. Lembrando, essa é uma análise jurídica sobre a questão, uma análise técnica. E é lógico que essa prisão pode acabar sendo decretada e ele ter que buscar combatê-la pelos meios legais. E aí Vamos lá.